Bom, vamos lá, eu quero vocês livres pela sala, preenchendo o espaço. Ah, então só precisa de Terezinha. E aí, gente, eu quero vocês procurando a motivação do personagem. Mas que motivação do personagem? Eu nem sei qual é o meu personagem. É idiota, é ridícula. Seu personagem vai ser tipo o Valdomiro, entregador de quentinha. Só que hétero, tá me entendendo? Pessoa que pega, que chega assim, entrega quentinha. A gente pega, que também quer pegar Michael. Porra, garota, sai daí, Michael. Que foi, Jéssica? É técnico. É técnico. É técnico, é um nocaute que vai dar na tua cara. Isso, é isso, é isso. Segura esse tesão, segura esse tesão. Agora me abraça, Michael, me abraça. Oi? É técnico. Técnico, era técnico. Técnico, era 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 técnico.